Oi pessoal, boa com vocês, meu nome é Priscila Sanches e aqui nesse canal você vai encontrar tudo o que você precisa saber sobre viagem, intercâmbio, morar fora, tudo relacionado a isso. Porém, no vídeo de hoje eu vou contar sobre um outro tipo de viagem que eu fiz, que foi através da Ayahuasca, né? Eu comentei lá no meu Instagram que eu havia participado de alguns rituais e muita gente despertou a curiosidade, né? Muita gente queria saber do que se tratava. Eu guardo esse vídeo há muito tempo, eu sempre quis falar sobre isso, mas existia um pouco de medo em relação ao julgamento das pessoas. E trabalhando isso na minha terapia, eu decidi que é o momento, né, de falar um pouco mais abertamente sobre a minha vida pessoal, as coisas que eu acredito, as experiências que eu vivi. E eu espero de verdade que vocês assistam esse vídeo de coração aberto, com a cabeça aberta. Eu espero que vocês consigam entender os motivos pelo qual eu decidi, né, e tentar viver essa experiência. E enfim, antes de começar a falar um pouco sobre a minha experiência, eu preciso antes fazer aqui um disclaimer, né? Principalmente para as pessoas que estão pensando, estão assistindo esse vídeo com a intenção de talvez tomar esse chá e viver essa experiência. Eu quero deixar bem claro aqui que o consumo desse chá, como qualquer outro medicamento, se feito indevidamente, pode causar uma série de problemas, pode desencadear uma série de consequências físicas e psicológicas. E também é importante falar que alguns grupos são considerados de risco, né, ao consumir esse medicamento, que são as pessoas que têm depressão, esquizofrenia, transtorno bipolar. Então, antes de vocês pensarem nessa possibilidade, eu quero de verdade que vocês levem isso para o médico de vocês, que você converse com algum especialista. Se você conhece alguém que faz esse tipo de ritual, não minta para essas pessoas. Se você toma algum remédio, se você tem uma predisposição a ter uma experiência negativa em relação a isso, né? Se você for na internet, tem vários artigos falando sobre isso. Essa experiência pode ser extremamente assustadora se não for realizada com pessoas treinadas e preparadas para auxiliar com o consumo da bebida. Então, por favor, tomem muito cuidado, leiam bastante, se informem para não correr nenhum risco. É realmente uma experiência que, apesar de muito engrandecedora no meu ponto de vista, não é uma experiência fácil. Você precisa estar realmente alinhado com os objetivos do chá, né? Você não pode ir tomando pensando que vai ser super divertido, que você vai ter uma experiência incrível, que pode acontecer, mas na maioria dos casos você se sente realmente uma experiência de limpeza quase. Então, é como se você estivesse realmente fazendo uma terapia intensiva. E terapia não é fácil, gente. Quando você vai fazer terapia, você acaba tocando em alguns pontos onde você não se sente confortável para entender certos traumas. E é a mesma coisa que acontece com o chá. Tudo aquilo que você tem medo de pensar ou tocar, ou coisas que você sabe que você fez errado, ou comportamentos que você tem que não são alinhados com aquilo que você realmente acredita com a pessoa que você é, você vai ter que lidar com tudo aquilo de maneira muito intensa. Fora isso, muitas pessoas relatam terem vomitado, terem sentido náuseas, algumas pessoas sentem bastante ansiedade. Então, assim, tomem muito cuidado, por favor. Se forem fazer isso, façam com pessoas que vocês confiem, no ambiente que você se sente seguro, porque eu acho isso extremamente importante, porque isso vai fazer toda a diferença ali no momento que você estiver na sua borracheira, né? Que já entra aqui os termos aí da união do vegetal, que foi onde eu tomei o chá. Mas fora isso, eu queria trazer para vocês algo que trouxesse algum conhecimento sobre o chá, mas eu também quero deixar claro que eu sou leiga no assunto, então eu vou deixar algumas referências aqui de onde eu tirei essas informações na descrição do vídeo, para quem quiser, para quem tiver interesse, procurar saber um pouco mais a respeito, entender quais são os benefícios, quais são as coisas que acontecem ali no momento que você está vivendo essa experiência. E no mais, vamos ao que interessa, né? Vamos falar agora sobre como foi a minha experiência, o que é e tudo mais. Então, bora para o vídeo. Para fazer esse vídeo para vocês, eu dei uma pesquisada, eu assisti uma palestra muito interessante com o professor Luiz Fernando Toffoli, que ele também é psiquiatra, e ele tem essa palestra aqui no YouTube, eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês, e ele explica de forma científica quais são os efeitos e quais são as coisas positivas, negativas, os efeitos. Mas eu estou falando isso aqui porque a maioria das informações que eu vou passar aqui para vocês em relação ao chá, eu peguei desse vídeo. Querendo ou não, existe muito tabu em relação a esse chá, esse tipo de prática, e por isso que eu resolvi começar o vídeo, recomendando para vocês um professor, uma pessoa que tem embasamento para falar sobre isso, e é por isso que eu acho que vocês deveriam sim assistir essas palestras, e fazerem pesquisas, e procurarem por pessoas sérias, e ver isso de um olhar mais científico, apesar da maioria das pessoas buscarem por essa conexão espiritual, eu acredito que é muito importante entender cientificamente o que está acontecendo dentro do seu corpo, para que você também se sinta mais seguro ali na hora de tomar o chá, se você está pensando em fazer. E se vocês tiverem alguma dúvida e eu souber responder, pode deixar aqui nos comentários, mas então eu vou explicar para vocês o que é o chá. Bom, esse chá é composto por duas plantas, a chacrona e a mariri, eu acredito que esses são os nomes indígenas que dão para eles, porque tem um nome científico lá, mas eu conheço como chacrona e mariri, e a palavra ayahuasca tem origem indígena, e significa vinho da morte, ou vinho dos espíritos, tem vários significados também, eu vou colocar aqui alguns que eu achei na internet, e ele é considerado um medicamento sagrado, então ele só pode ser usado para fins religiosos no Brasil. Essa substância que contém esse chá é altamente psicodélica, então a composição desse chá acaba te dando as ferramentas que você precisa para olhar para si mesmo, de uma forma muito mais ampla, de um ângulo que você antes não conseguia observar. E no meu ponto de vista, o termo droga, traz um certo preconceito em cima disso, porque eu acho que o termo droga no sentido de recriação não tem absolutamente nada a ver com ayahuasca, eu acho que seria droga no sentido mais de cura, de medicamento mesmo, até porque, como eu já expliquei, a experiência não é uma experiência fácil, eu acredito que os benefícios vêm depois da prática, depois que você passou aquele efeito, você consegue olhar para tudo que você viu, para os lugares que você visitou, e aí você começa a tentar alinhar tudo aquilo com o que você acredita que é melhor para a sua vida. Então, como eu disse, o uso da ayahuasca é permitido no Brasil, ele é legalizado para fins religiosos, então, geralmente, você precisa ir até um desses centros que fazem esse tipo de ritual. Eu fui na União do Vegetal, lá na região de Campinas, eu tinha visto a possibilidade de fazer no daime, na religião do santo daime, mas lendo um pouco sobre os dois rituais, eu acredito que a União do Vegetal estava um pouco mais alinhada com o que eu acreditava ser mais importante para mim, que era uma coisa mais você consigo mesmo, ali no seu cantinho, e vivendo a sua experiência. Pelo menos, na onde eu fui, foi assim, eles realmente dão todo o auxílio que você precisa, mas eu fiquei ali no meu cantinho, na minha, e foi isso. Enquanto no daime, o que eu ouvi falar é que eles cantam, eles dançam, então, eu tinha um pouquinho de medo de como eu iria reagir com o meu corpo, como que seria a sensação para mim, então, eu acabei precisando fazer com a União do Vegetal por esse motivo. Sobre os sintomas que eu falei no início, de você ter diarreia, de você ter vontade de vomitar, dentro da religião, eles acreditam que isso acontece com as pessoas que estão precisando de limpar, de dentro para fora. Nas minhas experiências, a primeira vez que eu tomei, eu não vomitei, eu não tive nenhum efeito colateral, mas na segunda vez que eu tomei, eu vomitei, eu vomitei e não foi pouco, não, mas eu vou contar isso mais a fundo para vocês, um pouquinho mais para frente. E fora isso, você tem alterações cognitivas, né, você sente alterações no corpo, a sua visão parece que fica mais sensível e ao mesmo tempo mais aguçada, o seu olfato, a sensação que eu tinha era que eu estava escutando as cores, eu sei que parece louco, mas era basicamente isso, e que eu conseguia ver a música, foi surreal, de verdade. E o motivo pelo qual eu decidi viver essa experiência é porque eu preciso confessar com vocês, gente, aquariana aqui, tá? Eu sou uma pessoa de experiências, de viver o momento, de viver o agora, e eu sempre tive isso comigo, de querer provar e viver o maior número de experiências possíveis, então eu sou muito aberta a ter novas experiências e lendo relatos e acompanhando um pouco, eu tinha essa amiga que fazia e ela falava sobre isso, e isso acabou despertando a minha curiosidade, né, não só para os fins religiosos, não só por querer encontrar um sentido na vida, mas porque eu queria muito ter as sensações que ela descrevia pra mim, então isso acabou me dando muita vontade, assim, de viver aquela experiência e entender um pouco melhor quem eu sou, né, quem é preciso nessa terra. E como o efeito do chá, né, ele altera essa sua percepção de vida, de mundo, no meu caso, eu senti muito conectada com as pessoas que estavam ali naquele lugar, eu me senti muito conectada com a natureza, eu me senti verdadeiramente parte de algo muito maior do que eu poderia imaginar, sabe? Por conta disso, eu consegui ter essa coisa muito profunda de autoanálise, eu consegui olhar pra mim dentro da sociedade como um todo e não eu sendo esse ser sozinho e solto no mundo. Eu espero de verdade, eu quero que você olhe pra tudo isso que eu vou falar aqui com um ar de muita empatia, porque é uma experiência que eu guardo com muito carinho e que me ajudou de verdade a entender vários pontos, vários traumas que eu tive na minha vida e que eu só não faço aqui em Montreal, porque eu acho, como eu falei no início do vídeo, é muito importante você estar num ambiente onde você se sinta seguro. Então, eu ainda não conheci pessoas que fazem aqui, eu não conheci pessoas que passam essa segurança pra mim, que eu senti quando eu fiz da primeira vez, da segunda vez, da terceira vez. E, enfim, é isso, vamos ao que interessa, já enrolei demais, você já deve estar ficando impaciente aí. Então, como tudo começou, né, o meu interesse, a minha amiga tomava, Mari, Mari, um beijo pra você, na verdade, a gente já tinha conversado sobre isso, acredito eu, e ela acabou encontrando esse lugar, ela fez algumas sessões e ela falou pra mim, olha, Pri, eu acho que você vai gostar, foi muito interessante, foi muito positivo, e o pessoal é muito gente boa, né, o mestre que faz a sessão, ele é muito, muito legal. E, enfim, eu sei que você tem vontade de provar, então, talvez, junto comigo, que eu já conheci ela há bastante tempo, e com essas outras amigos que a gente tinha em comum, talvez você se sinta mais à vontade, você quer tentar? Eu falei, ah, por que não, né, eu já tinha essa vontade, eu já tinha esse desejo, saber que eu tava num ambiente onde uma pessoa que eu confiava tanto se sentia segura, me deu segurança pra tentar também. Pra participar, alguém precisa te convidar, então, cada pessoa que vai, pode convidar duas pessoas. Então, ela me convidou, e convidou um outro amigo, e aí, eu fui pra essa entrevista, né, com esse mestre, que conduzia essa sessão, e ele fez uma série de perguntas pra mim, perguntou os motivos pelo qual eu queria provar, o que eu estava buscando com essa experiência, fiz uma pequena entrevista ali com ele, a partir daí, ele decide se você realmente está apto a participar ou não, o que é muito controverso, porque aí está o perigo, né, porque eu poderia mentir pra ele, eu poderia falar, eu não tenho nenhum problema mental, que eu não tenho nenhum problema de saúde, que eu não tomo medicamento, então, esse acho que é o problema principal, porque as pessoas podem mentir sobre o que elas sentem, sobre quem elas são, por isso que eu bato nessa tecla várias vezes, que vocês não podem mentir, porque é realmente uma coisa muito poderosa, uma coisa muito forte, e que pode desencadear uma série de problemas, mas enfim, eu contei pra ele, né, só falei um pouco da minha vida, por que eu estava buscando aquilo ali, e aí ele decidiu que eu poderia tomar o chá, aí depois que a gente teve essa conversa, ele me deu uma série de instruções, de coisas que eu precisaria fazer antes de tomar o chá, e isso incluía não comer nenhum tipo de carne, nenhum tipo de bebida alcoólica, e também não assistir nada pesado, principalmente antes da sessão, pra eu focar realmente nas coisas positivas, que pudessem me ajudar ali, na minha experiência, então, ao longo da semana foi isso que eu fiz, eu não comi carne, não fiz nada disso, não bebi, não fiz nada, tentei não ficar vendo jornal, tentei ficar ali numa vibe mais positiva, então eu fui lá pra sessão. E aí, eu cheguei lá e tal, um pessoal super gente boa, todo mundo muito zen, né, e eu naquele ambiente ali, eu me senti muito, até um pouco fora da, um peixe fora d'água, porque eu não sou essa pessoa zen, que, ah, positividade, namastê, tipo, eu sou uma pessoa, ah, acredito em positividade, acredito que a gente pode fazer coisas pra melhorar ali, o nosso ambiente, quem tá em volta da gente, mas não é uma coisa assim, que eu tenho como um lema da minha vida. Então, eu cheguei lá e vi aquela galera super zen, super da paz, tudo mais, eu fiquei assim, já fiquei assim meio assim, e, tá, será que eu tô no lugar certo? Mas, aí a gente sentou, todo mundo sentou ali em roda, né, e começou a conversar, pra ver se tava todo mundo ali alinhado, de certa forma, se ninguém tava ali pelos motivos errados, então cada um falou seu nome, falou de onde era, falou o que tava procurando com o chá, e, então, a gente começou aí a sessão. Aí, todo mundo levantou, foi lá tomar o chazinho. O chá, hum, hum, o gosto, gente, é horrível, parece que faz de propósito, parece que Deus é perfeito, pras pessoas realmente não abusarem dessa bebida, porque o gosto é muito ruim, assim, você toma, e só de pensar me dá arrepio, porque é realmente, olha, não tenho nem palavras pra descrever, é muito ruim mesmo. E aí, eu tomei o chá, gente, morrendo de medo, com muito, muito medo, assim, eu acho que foi uma das coisas que foram mais difíceis pra mim, porque por mais que eu estava aberta, eu também já tinha lido milhares de histórias super horrendas sobre o consumo do chá, então isso me dava muito medo, porque geralmente as pessoas dão mais atenção pras histórias negativas do que pras positivas, e tinha saído no jornal e várias coisas, eu já tinha visto pessoas fazendo isso, fazendo aquilo, então eu fui com muito medo, mas eu fui. Eu tinha muita certeza de que aquela experiência me mudaria de alguma forma. E aí, depois de tomar o chá, cada um sentindo no seu cantinho, em posição de meditação, ou deitadinho, da forma que se sente mais confortável, então o mestre da sessão começa a fazer o chamado. Gente, deixa eu contar uma coisa pra vocês aqui. Se tem uma pessoa que é cagona nesse mundo, sou eu. Eu não assisto filme de terror, porque eu morro de medo de espírito, eu tenho medo demais, vocês não têm noção, eu morro de medo de ver coisas. Sempre que eu tô gravando um vídeo, eu fico assim, com medo de aparecer alguma coisa atrás de mim, sabe? Eu sou cagona. E aí, gente, esse mestre começou a invocar os espíritos lá, o mestre Kayano, que é o mestre da união do vegetal, e começou esse negócio de vem Kayano, vem Kayano, e eu assim, vem pra parra, não, pra perto de mim, não, vai pra eles, fala o que tá pedindo, eu tô aqui de boa, eu morrendo de medo, gente, de aparecer, de ver alguma coisa, porque é alucinógeno, então você vai ver coisas, mas eu tava morrendo de medo de eu ficar assustada, sabe? De eu querer sair correndo, de, enfim, eu tava com medo. E aí, gente, começou a tocar a música que eu tatuei nas costas, que eu vou ler um trecho pra vocês aqui. Vou o silencioso do mistério do amor, fecho os olhos pra ver aonde vou, voar pelo infinito daquilo que eu sou, desenhar e mergulhar o oceano interior. Eu acredito que eu lendo, assim, talvez não faça tanto sentido, mas essa música me trouxe toda a calma e toda a centralidade que eu precisava pra ter uma experiência positiva. Quando eu começo a tocar, foi aí que eu deixei o ego, o medo de lado, e eu me entreguei. E aí eu fui. E aí eu fui, gente, eu não voltei mais. Pelas próximas quatro horas, eu não voltei mais. Gente, essa música foi tocando, e eu fui assim, ó, parece que eu entrei, parece que eu mergulhei em mim mesma. Foi então que eu senti, comecei a sentir a borracheira, né, que é o que eles chamam, o nome que eles dão pro efeito quando a bebida começa realmente a se manifestar dentro de você. E depois que essa música começou, então, eu senti meu ego abaixando, e aí eu comecei a conversar comigo mesma. Priscila, você sabe os motivos pelo qual eu estou fazendo isso. Vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. E eu lembro, assim, dessa experiência com uma certa emoção, porque é tão real, é tão vívida o que você sente, que você, não tem como você falar que aquilo é uma mentira, que, tipo, eu não sei explicar. Você só sabe que é real. É uma sensação de, tipo, é muito verdadeira e muito significativa. Eu vou tentar contar isso de uma forma cronológica, mas eu acho muito difícil, porque uma série de coisas vão acontecendo. E aí eu comecei a ver uma série de mandalas, e cores, e tudo mais. E aí, gente, eu comecei a ouvir a minha própria voz, mas como se fosse uma terceira pessoa. Mas, assim, ouvindo nitidamente. E eu acho, sinceramente, que eu comecei a ouvir a minha própria voz, porque se fosse uma voz diferente, eu teria me assustado demais. Porque eu, como eu falei, eu tenho medo de espírito, essas coisas. E pra mim, que não sou uma pessoa religiosa, eu acho muito surreal imaginar que não é nada espiritual, porque realmente foi muito assim. E aí eu comecei a ouvir essa pessoa falando comigo, a minha própria voz, que eu acredito que seja o meu eu interior falando comigo. e me levou pra vários pontos da minha vida, mas eu comecei a me ver criança, né, convivendo ali com o meu pai. E eu vou ficar emocionada contando esse vídeo, porque... Porque quando criança, eu tinha um relacionamento muito bom com o meu pai. Eu tinha uma relação muito de carinho, de afeto, que foi se afastando ao longo da vida, porque meu pai temos visões muito diferentes de vida. Muito... Eu sempre fui uma pessoa muito aberta à experiência, a vivenciar o novo, a viajar o mundo e conhecer. Meu pai sempre foi uma pessoa muito fechada, muito cabeça dura. E aí, conforme eu fui crescendo, eu comecei a ter vários atritos aí com ele. Então eu comecei a me ver ali, criança, e tendo todo esse amor pelo meu pai que eu já não sentia naquele momento. E aí, eu comecei a ver situações que eu vivi com ele de atrito, mais pelo ponto de vista dele. Nossa, eu não pensei que ia ser tão difícil de falar sobre isso. Mas eu pude entender o porquê dele fazer tudo aquilo por mim, sabe? De ele me colocar em posições tão difíceis, que pra mim eram tão difíceis, né? Que era a proteção, que ele tava tentando me proteger. Uma coisa que eu lidava ali há muito, muito tempo com ele, que era muito difícil pra mim lidar, entender os motivos dele, o Chá foi me mostrando o ponto de vista dele, que ele era um pai tentando proteger a filha dele. E era só isso. Eu fui vendo ao longo da vida, assim, eu fui tendo várias visões do ponto de vista dele. Então eu me vi crescendo como um pai, assim, ver a filha crescendo, entendeu? E aí eu senti muita empatia pelo meu pai. Eu falei, nossa, realmente, né? Tipo, a gente acha que a gente tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, que nossos pais são injustos e não sei o quê. Por mais que eu era uma pessoa responsável, eu sempre achei muito injusta a forma que meu pai me tratava. E aí ver as coisas do ponto de vista dele me ajudou. a entender tudo aquilo, sabe? Falar, nossa, realmente, meu pai, ele não cresceu no mesmo ambiente que eu, ele teve uma educação diferente da minha, ele não teve as influências que eu tive, né? Porque ele sempre foi do interior. Então nada do que ele faz que me machuca é de propósito. Ele é só meu pai tentando me proteger. Além de ter visto toda essa vivência que eu tive com meu pai, eu vi eu vi o meu pai sendo criança e passando por tudo aquilo que eu passava com o pai dele. Então, isso começou a limpar por dentro. Essa mágoa, essa coisa horrível que eu sentia pelo meu pai começou a limpar e eu comecei a ter realmente muita empatia. Então, eu me vi assim crescendo em todos os pontos e como eu me afastei da minha família e como eu me afastei do meu pai a observar, né, de uma forma muito ampla o que eu poderia fazer pra melhorar aquele relacionamento. O que eu precisava fazer e como eu precisava enxergar as coisas, né, dar uma chance pra ele como pai pra voltar a sentir amor por ele. Então, foi basicamente isso, assim. A experiência inteira foi eu crescendo e vendo tudo do ponto de vista dele. Essa foi a minha primeira experiência basicamente e aí, ver tudo aquilo, né, me transformou completamente, assim, eu acho que apesar de não ser uma coisa que eu mudei do dia pra noite foi o ponto de partida pra eu começar a me reconectar com meu pai e a partir dali eu comecei a realmente vê-lo com outros olhos. E no final eu tive uma sensação de paz muito grande e pela primeira vez eu sempre achei que meu pai tinha algum ódio em relação a mim e pela primeira vez depois da minha adolescência eu tive a sensação de que ele sentia amor, sabe, então isso pra mim, gente, foi uma coisa, assim, surreal. Eu não tenho nem palavras pra explicar, eu acho que é o tipo de trauma que a gente precisa tratar em terapia, anos de terapia e só de viver aquela experiência ali eu já melhorei uns 80%, né, em relação a isso. Ai, até fiquei assim, né, nossa senhora. Pra vocês terem noção de como não é uma experiência fácil, porque eu fui ali em vários pontos onde eu me senti traumatizada de alguma forma, negligenciada pelo meu pai, pela forma que ele me tratava, pela educação que ele me dava pra várias coisas, assim, eu ainda acho que ele exagerava, eu ainda acho que ele tava errado, mas eu pude entender o lado dele, sabe, ele como um pai. E agora já indo pra segunda experiência que foi um tanto difícil, que foi também antes do meu intercâmbio, eu tinha acabado de ter um visto negado pros Estados Unidos, então eu tava muito em conflito se aquilo era realmente pra mim, se era pra eu viver aquela experiência, então eu fui novamente tomar o chá. E nessa experiência, cara, essa sim, eu tive muitas e muitas visões, muitas visões mesmo, assim, foi a mesma coisa ali no início, eu tava com muito medo e o mestre chamando o Kayane, eu falo, não, deixa o Kayane lá quietinho na dele, deixa eu quietinho aqui na minha, e foi a mesma coisa. Começou a tocar a música do Vodo, beija-flor, então foi como se eu entrasse e me libertasse ali daquele medo e eu fosse. E novamente, eu ouvi essa voz falando comigo e essa voz começou a me questionar de várias coisas, mas principalmente sobre o medo, por que você tem tanto medo? Qual que é o seu medo? Sabe, assim, eu ouvia nitidamente. Nessa vez, eu realmente vi, como é que eu vou descrever isso, meu Deus? Imagina assim, imagina aqui minha pele é toda preta e embalve na minha pele tem, tipo, coisas de luz, assim, eu não sei explicar, ai gente, é uma viagem muito louca, mas eu comecei a ver, tipo, essa, eu queria tanto achar uma foto do que eu vi, porque era uma coisa tão específica, mas era uma pele preta, como se tivesse várias coisas de luz saindo da pessoa, assim, uma pessoa, desse ser, né, e esse ser me chamando, vem, vem, e eu morrendo de medo, eu falo, não, não vou, eu não vou mesmo, e essa, eu vou chamar esse, esse deus, eu vou falar que era um deus, tá, pra ficar mais fácil de contar a história, mas aí você imagina o que pode ser, mas me chamando e tal, pra dentro dessa caverna, e eu assim, não vou, até parece que eu vou entrar aí, você tá muito louco, que eu vou entrar aí, me chamando, me chamando, me chamando, depois de tantas vezes, eu falei, quer saber, ou eu jogo, ou eu pego e vou, ou eu vou ficar aqui quatro horas, a sessão inteira, falando, não, preciso ser, que tá me chamando pra entrar nessa caverna, e eu peguei, eu me joguei, e eu fui nessa caverna, e aí gente, chegando nessa caverna, pensa na coisa mais assustadora da sua vida, era isso, tudo que eu vi lá dentro, era tudo que eu mais temia, eu morro de medo de cobra, eu passei por um negócio de cobra, eu passei por um negócio de rato, eu passei por um negócio de gafanhoto, ah, e um detalhe, dessa vez, eu também não vomitei essa segunda vez, e eu fui nessa caverna, e fui morrendo de medo, mas eu fui, 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 e aí conforme eu fui indo, e vivenciando todos os meus medos reais, assim, eu tava me borrando, mas essa voz ficava falando, confia em mim, vem, 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 e aí quando eu cheguei no fim desse túnel, gente, sério, é muito surreal, porque foi exatamente o que eu vi, eu cheguei no fim desse túnel, essa voz falou pra mim assim, que eu era uma pessoa muito corajosa, eu só ainda não sabia que eu era corajosa, e que eu poderia realizar o que eu quisesse na minha vida, foi basicamente isso, e aí, ela falou assim, eu vou te mostrar uma coisa, quando ela falou assim, eu vou te mostrar uma coisa, parece que eu saí do meu corpo, eu me vi deitadinha lá no chão, onde eu tava, que eu tinha tomado chá, e falei, a mufadinha que eu tava deitada no chão, uma poça de água, de tanto que eu tava chorando, de medo, e aí, gente, eu olhei assim pra baixo, e tinha como se fosse uma proteção em volta de mim, e várias coisas ruins, tentando me atirir, mas eu tava protegida, essa voz falou assim, tá vendo como você, pode confiar em mim, aí eu, mas quem é você, aí a voz falou assim, quem você acha que eu sou, e aí, gente, era a minha voz, tipo, era a minha voz, falando comigo, tipo assim, era basicamente, confia em você mesmo, era isso, era essa mensagem, então, foi ali que eu entendi, mano, que o mundo era meu, falei, puta que pariu, foi essa sensação, eu falei, nossa, eu posso literalmente fazer o que eu quiser com a minha vida, é isso que você tá me falando, e ela, tipo assim, é isso, a gente tá aqui pra te proteger, só vai, foi então que eu decidi fazer o meu visto, tentar meu visto de novo, pra ser ao pé nos Estados Unidos, e acabou dando certo, então, vocês veem que eu começo a contar, foi tão, foi tão marcante pra mim, que eu sempre, meu olho fica cheio de lágrima, porque, aprender a confiar em si mesmo, aprender a não ter medo de, dar essa confiança pra si, a outra coisa também, que você trabalha muito na terapia, né, e, e assim, foi um tapa na minha cara, tipo, você não precisa ter todos esses medos, tipo, eu tô aqui, e a gente junto, tipo, Priscila você e Priscila eu, não sei se a gente vai ficar tão confuso esse vídeo, é outra coisa, que nem eu falei, que a gente trabalha muito na terapia, então, por isso que eu acho, realmente, que você tomar esse chá, são quatro anos de terapia em quatro minutos, porque quantas pessoas, tem esse medo, não confiam em si mesma, acham que são menos, que merecem menos, e tudo mais, e não consegue mudar essa visão, mas a minha visão foi tão forte, era assim, era, é isso, não tem outra saída, sabe, não tem outra possibilidade, é a verdade escancarada na sua cara, assim, é literalmente isso, só pra ressaltar, conforme eu fui entrando nessa caverna, que eu vi, nessas visões que eu tive, não eram apenas coisas, assim, que me davam medo, mas eram atitudes também, que me davam medo, eram coisas horríveis, que eu já tinha falado pra outras pessoas, eram uma série de coisas, assim, que me fizeram pensar muito, em quem eu sou, e quem eu quero me tornar, então, essa foi a minha segunda experiência, enfim, foi uma coisa muito, muito marcante pra mim, que me deu coragem, de fazer tudo que eu fiz na minha vida, então, eu acho que é por isso, que eu sou tão grata, a essa experiência, e a minha última experiência, que foi, depois que eu fui pros Estados Unidos, eu voltei pro Brasil, pra visitar uma vez, e daí eu acabei tomando também, mais uma vez, eu tava muito me questionando, se eu deveria ou não voltar pros Estados Unidos, se era pra eu viver essa experiência, na época eu tava namorando um boyzinho, lá dos Estados Unidos, que eu não gostava muito, mas, tipo assim, eu tava lá tendo essa experiência com ele e tal, e eu não tinha muita certeza, tipo, se eu tava com ele por carência, por não ter ninguém, ou se eu realmente gostava dele e tudo mais, eu fui com essa cabeça, de tipo, da incerteza, né, de querendo buscar respostas, pros meus próximos, é, anos de vida, e pro que tava pra vir ali, nesse, mais um ano que eu ficaria nos Estados Unidos, e aí, beleza, eu fui lá, na sessão, mesma coisa, e tal, faz a rodinha e tudo mais, e aí, começamos ali, a ter a borracheira, né, e aí, gente, como eu nunca tinha vomitado, como eu nunca tinha tido essa experiência de limpeza, né, eu não estava esperando que isso fosse acontecer dessa vez, mas aconteceu, eu tava ali deitadinha, e foi a mesma coisa, a mesma música, que eu fui com medo, e ela me soltou, então, por isso que eu acho que é tão marcante pra mim, porque é sempre com essa música, parece que eu vou pra sessão esperando essa música tocar, e acho que se não tocasse, não sei se eu teria a mesma sensação, mas aí foi a mesma coisa com essa música e tal, que esperando vinha a sensação e tudo mais, esperando pelas minhas respostas, já meio que sabia o que ia acontecer, e aí, eu comecei a sentir muito enjoo, muito enjoo, muito enjoo, e daí, no que eu tava achando que eu ia vomitar, eu já saí vomitando, e aí, a Mari, que era essa minha amiga, que já tinha me levado na primeira sessão, tava lá também, então, ela já veio me ajudar e tal, e me levou pro banheiro, e, gente, eu vomitei, tanto, tanto, que, assim, eu não sei nem explicar, mas eu vou falar pra vocês a sensação que eu tive, eu não tô falando que foi o que aconteceu, mas a sensação que eu tive, foi que eu tinha acabado de vomitar um câncer, nossa, gente, eu não sei nem por que eu tô falando isso, mas eu tô explicando, que foi a sensação que eu tive, quando eu olhei na privada, né, que eu tava vomitando em Roma Louca, eu vi um monte de bolinha de gel, parecia um, ai, que coisa nojenta, me desculpe se você tá assistindo isso enquanto você come, e daí, me veio todas essas coisas que eu comi nos Estados Unidos, que era só fast food, besteira, que eu tava um ano inteiro ali, só comendo besteira, zero conectada com tudo que era espiritual, zero conectada comigo mesma, e sobre o relacionamento que eu falei, né, depois que eu saí do banheiro e voltei lá, e que teitei, como voltei a ter as sensações, eu vi todo mundo, assim, a minha volta, eu sempre fui uma pessoa muito fechada, aquariana, né, como vocês devem imaginar, eu sou uma pessoa fácil de fazer amizade, mas não é pra todo mundo que eu me abro, então, eu vi todo mundo, assim, a minha volta, minha irmã, meus pais, tudo mais, as visões que eu comecei a ter, eu tava, tipo, no meio, e essas pessoas tentando entrar no meu coração, tipo, era, era essa a visão, essas pessoas tavam tentando entrar, e eu não deixava ninguém entrar, mas aí, conforme aquela dança ia acontecendo, porque eu tava, tipo, no meio, e essas pessoas em volta, a minha volta, assim, acabei me rendendo a essas pessoas, e deixando elas entrar, e aí, gente, eu deixei todo mundo entrar, menos o boy que eu tava ficando, e aí eu falei, é, acho que não é pra ser, tadinho. Conforme eu fui deixando a pessoa entrar, fora esse boy que eu não deixei entrar, né, uma pessoa que tava tentando entrar muito em mim, nesse, no meu coração, e eu não conseguia perceber, era a minha irmãzinha, então, eu pude ver o quanto ela me admirava, o quanto ela tinha carinho por mim, e o quanto por ela ter essa diferença tão grande de idade, eu acabava não validando aquilo, sabe, aquele interesse que ela tinha na minha vida, aquele interesse que ela tinha em mim como pessoa, eu achava, ah, ela só é uma criança e tal, era dessa forma que, até então, meu cérebro funcionava, meu ponto de vista de irmão, mas ela era tipo, ah, é uma criança, ela não entende ainda essas coisas e tal, e aí eu comecei a perceber que não, todo esse interesse que ela tinha por mim, era admiração, e que eu não tava fazendo jus a essa admiração que ela tinha por mim, e aí foi isso, tive essas visões e tudo mais, tive muitos insights em relação às pessoas que estavam à minha volta, os relacionamentos que eu queria manter na minha vida, então depois que você tem todas as experiências, você tem a oportunidade de modificar tudo aquilo que você viu, que você acha errado, ou aquilo que você viu, que você sabe que você pode melhorar, e como eu tava de férias no Brasil, e eu não tinha passado meia hora com a minha irmã, o que foi surreal, assim, eu chorei muito pensando nisso, eu voltei pra casa, e eu levei ela pra andar de bicicleta, eu levei ela pra tomar sorvete, não sei o que, e eu grudei nela, porque eu pude realmente perceber o quanto a minha presença na vida dela era importante, e acho que era isso, acho que foram essas experiências muito loucas aí que eu tive, de muito aprendizado, como eu falei, eu falo dessas histórias com muito carinho, e eu estar compartilhando isso aqui com vocês hoje, pra mim, é um marco na minha vida, porque eu sempre falei pra vocês que eu tenho um pouco de medo de me expor na internet, de falar sobre as minhas experiências, mas foram coisas que eu vivi, que me ajudaram muito a ser quem eu sou, a me tornar quem eu sou, e eu continuo batendo na tecla de que realmente pareceu uma terapia de 4 anos em 4 horas, todas as vezes que eu fui, foram muito positivas, apesar de todo o choro e sofrimento durante, não é uma coisa que você vai viver que vai ser, ah, só alegria, só felicidade, fora esses insights que eu tive nas vezes que eu tomei, eu também tive visões de mandala, de coisas coloridas, de sensações, de parece que você sente as cores, parece que você consegue ver a música, foram experiências muito marcantes, que eu conto com muito carinho, e o fato de eu estar aqui compartilhando isso com vocês, quer dizer que eu estou me sentindo realmente mais confortável, com a minha vida no geral, né, aceitando a mim mesma e as minhas experiências, e tentando me livrar do medo de compartilhar coisas tão especiais que eu vivi com vocês, eu espero que um dia a visão que as pessoas têm sobre esse chá mude, porque ele realmente pode ajudar muitas pessoas, tem vários estudos científicos que mostram isso, mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado da minha experiência, eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês de alguma forma, se vocês tiverem qualquer dúvida em relação a isso, fiquem à vontade para me mandar mensagem, para deixar também lá no Instagram, para quem não me segue ainda, eu vou deixar aqui minhas redes sociais, essa é a minha página no Instagram, eu estou sempre falando sobre minhas viagens, geralmente sobre lugares mesmo, e não para dentro de mim mesma, obrigada a todo mundo que assistiu até o fim, um beijo, e até a próxima, tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto